E aí família, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo eu vou estar mostrando como você está desativando o débito automático da fatura do seu cartão de crédito dentro do aplicativo da Nubank. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like que é para você estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, eu vou estar vindo até o aplicativo Nubank aqui no meu dispositivo, logo em seguida vem até a minha foto de perfil que fica aqui em cima do lado superior esquerdo, procuro aqui dentro pela opção de configurar cartão, onde vai ter a opção de débito automático da fatura, você seleciona essa configuração e aqui dentro vai estar desativando a opção de débito automático, que no meu caso está lilás, aperto aqui do lado, coloco desativar, coloco a minha senha novamente e a partir desse momento já foi desativada a opção de débito automático aqui dentro do meu dispositivo, no caso do meu aplicativo da Nubank. Então é a configuração básica de você realizar sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE.